Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo, bom, passando pra atualizar informações do Internacional no último dia do ano, tá encerrando 2022, mas o Inter com algumas informações importantes em relação, claro, a mercado. Afinal, o CSKA Moscou da Rússia sinaliza com um valor importante para comprar Moisés, então o dinheiro pode entrar no caixa do Internacional. O Inter finaliza a compra de Alexandre Alemão por um valor irrisório, né? Mas é jogador definitivamente do Internacional. E Juan Quinteiro, meia, se despede do River Plate e movimenta o mercado e o Inter tem interesse. Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia, então. Afinal, tá encerrando 2022, né? Um ano que foi muito atribulado no Inter, aconteceu de tudo, né? Às vezes a gente não pensa e reflete, né? De tudo que rolou no Inter, se a gente for parar pra ver, de Cacique Medina, venda do Iro Alberto, uma das maiores vendas da história do Internacional, demissão de treinador, vexames contra o Globo, contra o Grêmio, contra o Melgaro, a vinda do Mano Menezes, greve dos jogadores, o vice-campeonato brasileiro, aquela virada contra o Colo-Colo, muitas contratações aconteceram, né? Praticamente o time inteiro do Inter foi contratado nesta temporada e o 2023 se inicia, então, com a perspectiva de uma Libertadores pela frente e, claro, muitas outras coisas que virão por aí, né? Tudo leva a crer que o ano do Inter vai ser bom, né? Com grandes jogos, grandes competições e o Inter, então, se preparando pra esse momento, né? Volta a treinar no CT do Parque Gigante a partir do dia 2 de janeiro, com o Mário Fernandes como novidade ainda, né? E, claro, especulando, alguns jogadores que possivelmente vão chegar, o Inter segue atrás de um meio campista, né? Pra repor a saída do Edenilson, um primeiro volante e, claro, também um centroavante pra disputar a posição com o Alexandre Alemão neste momento. Dito isso, eu quero dizer pra vocês que o Inter, nesta última semana, acabou pagando o Havaí pelo Alexandre Alemão. Como é que foi a negociação pro Alemão vir a Porto Alegre? O Alemão, ele jogou o cauchão pelo Novo Hamburgo, emprestado pelo Havaí, porque não tinha muita perspectiva de utilização lá em Santa Catarina. Ele foi contratado inicialmente pro time sub-23 do Havaí, se lesionou, não conseguiu uma sequência e fez um bom gauchão pelo Novo Hamburgo, mas acabou tendo uma lesão também que impediu ele, inclusive, de jogar a reta final do campeonato pela equipe do Vale dos Sinos, mas o Inter acabou vendo boas valências nesse jogador e decidiu apostar. Qual era o negócio que o Inter tinha com o Havaí? Um valor em dinheiro ou o empréstimo de dois jogadores? O Havaí até tentou esses empréstimos na temporada passada, na luta contra o rebaixamento, só que muitos deles não quiseram jogar a Série A pelo Havaí, porque tinha como destino a Série B. Cito alguns aqui, tá? O Lucas Ramos, Caio Vidal, outros atletas aí de menos porte do Sub-20 também não quiseram ir, e o Inter acabou, então, optando pela segunda cláusula, que é uma cláusula de dinheiro. O Inter pagou uma compensação financeira ao Havaí pelo empréstimo mais o passe fixado do alemão. O Inter pagou 400 mil reais para o Havaí para ter o alemão. Então, o que custou o alemão ao Inter foram 400 mil reais. Não sei pra vocês, tá? Mas pra mim é a melhor contratação em custo-benefício dos últimos anos. O alemão fez 10 gols na temporada, se firmou como titular absoluto, e se não chegar ninguém melhor do que ele, começa a temporada como titular em 2023. Mas, repito, o Inter busca um jogador para esta função, para disputar a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, o Havaí quitado pelo alemão, claro, manteve um percentual, vai faturar muito ali na frente, se o Inter vender o alemão a mais que 400 mil reais. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento, mas o Inter, então, comprando o alemão. Quero falar também, gente, sobre Juan Quinteiro. Afinal, é um nome que está movimentando o noticiário do Inter. E aqui é bom dizer, quando a gente conversa com as pessoas do Inter, diretoria, pessoas que estão no mercado em nome do Inter, todas elas elogiam muito a qualidade do Juan Quinteiro, que é um jogador diferenciado, que é um jogador que tem a hierarquia, que eles chamam, que tem um histórico de clubes grandes, que poderia agregar nesse time do Inter. O Inter tem interesse no Juan Quinteiro. Só que o que é dito também nos bastidores? Que para o Quinteiro chegar ao Beira Rio, precisaria abrir espaço não em folha, mas espaço no grupo. Hoje tem o Maurício jogando por ali, o Tyson ainda é um jogador que está no grupo enquanto não acerta os valores da rescisão. E, ao que eu sei, está muito complicada essa situação de rescisão do Tyson. Afinal, o Inter propôs um acordo com várias parcelas, ou seja, pagaria talvez a vida toda o valor que o Tyson tem para receber na casa de 5, 6 milhões de reais, e o Tyson não topou. Até porque o Tyson não está interessado em rescindir com o Inter. O Tyson gostaria de permanecer em Porto Alegre e tentar provar o seu futebol até pelo menos o final da temporada. Lembrando, o contrato do Tyson encerra em abril desse ano. Dito isso, o Inter tem interesse no Quinteiro, mas ainda não fez nenhum movimento para que isso aconteça. O Quinteiro, ontem, se despediu do River Plate de forma oficial. Colocou um post nas suas redes sociais agradecendo a trajetória que ele teve no River. Afinal, foi um jogador multicampeão, um ídolo do clube, fez gol em final de Libertadores contra o Boca Juniors, lá no Santiago Bernabéu, naquela final histórica entre os dois clubes argentinos. E é um cara que já tinha passado por lá anteriormente. O Quinteiro está saindo do River porque o River passa por uma mudança jurídica, vamos dizer assim. Os jogadores do River não podem mais receber em dólar. Eles vão receber em peso argentino. Então, isso muda bastante para os jogadores, especialmente aqueles que vêm da Europa, que era o caso do Quinteiro, que veio do Porto, depois veio da Ásia, onde estava jogando no Shenzhen FC, e acabou que não vai ficar no River. Já se despediu, então não é um destino que ele vai ficar. E agora se especula muita coisa. O Inter, o Flamengo, o Vasco, o Atlético Mineiro, o Inter aparentemente está nessa briga. Vi que alguns jornalistas até postaram que ele estava encaminhado com o Flamengo. A informação que eu tenho é que não tem nada próximo de fechar. Mas o Inter também está um pouco distante dessa situação que se tem, e na verdade é o interesse real na contratação do meia colombiano. Quero dizer que no último dia do ano você pode pedir uma avaliação gratuita do seu contrato de financiamento ou de empréstimo, porque você pode estar pagando juros abusivos naquelas cláusulas pequenininhas ali. E a Reduza faz uma avaliação gratuita do teu contrato para que tu possa começar 2023 da melhor forma possível. Então chama eles, o link está na descrição aqui do vídeo. Eles podem te ajudar a economizar um valor importante por mês, já que a parcela deve estar pesada, de empréstimo, financiamento. Então faz isso, chama a Reduza no link que está na descrição aqui do vídeo. Para a gente fechar, eu quero falar sobre o Moisés. Moisés, afinal, muita gente não lembra, mas o Moisés ainda é jogador do Inter. Ele está emprestado ao CSKA Moscou da Rússia, negociação que aconteceu na metade de 2022, e o CSKA pretende comprar o Moisés do Inter. O Moisés, para permanecer em definitivo na Rússia, o CSKA terá que desembolsar um milhão e meio de euros. Se a gente for converter, vezes cinco e pouquinho, vai dar cerca de sete, sete e meio, quase oito milhões de reais essa transação do Moisés. Lembrando, o Inter acabou emprestando o Moisés na metade do ano, ganhou um valor por isso, para não ter que compartilhar o direito econômico com o Corinthians, e aí se o CSKA pagar, o Inter tem que ceder uma parte ao Clube Paulista. Mas é um valor importante que entra no caixa, afinal, o Inter não conta com o Moisés, já tem o René, tem o Tau Alara, e o próprio Moisés também, acredito que não queira retornar ao Inter. Então, são situações que estão acontecendo dentro do mercado. Beleza? Quero desejar um feliz 2022, ou melhor, 2023, e agradecer pelo 2022, aqui para quem me acompanhou todos os dias, com informações do Inter, nas viagens, acompanhando o Inter no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, e dizer que 2023 também vai ser muito legal, com Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, muitas informações do Inter, muitas novidades por aqui, também dentro do Vozes do Gigante. Então, espero que vocês sigam conosco aqui, que a gente consiga, em 2023, colocar a plaquinha dos 100 mil inscritos. Falta pouquinho, estamos quase noventa e sete, mas eu quero agradecer a parceria de vocês, e dizer que a KTO, é parceira aqui do canal, então, te cadastre em kto.com, usa o cupom COLAR para garantir 20% de freebet, afinal, tem muitos jogos rolando na Europa, mesmo que seja o último dia do ano, amanhã já tem jogo também, então, te registra lá, com o cupom COLAR, para ganhar essa barbada. Beleza? A gente se vê, então, ativa as notificações, que a qualquer momento, pode ter informação nova, do Internacional. Aquele abraço, tamo junto, tchau, tchau, tchau.